Hoje nós estamos aqui aplicando a dry manta juntamente com o elastimente para a gente completar aqui o trabalho de impermeabilização aqui dessa laje. Todo o passo a passo de como você aplicar a dry manta aqui para você na sequência. Canal Engenharia na Prática Olá pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Mais uma vez engenheiro Elber Amo com você. Em continuação aqui ao nosso vídeo, você que chega aqui nesse vídeo, eu peço que você acompanhe o vídeo anterior onde nós fizemos aqui a preparação de toda a superfície e fizemos a calafestação das trincas com o high flex e aplicamos aqui a primeira demão. Você que chega nesse vídeo aqui, assista o anterior para você entender a importância do vídeo da preparação da superfície da calafetação das trincas. E hoje nós estamos aqui aplicando com o elastimente a segunda demão utilizando aqui a dry manta. Isso mesmo, quem está aplicando aqui para nós aqui é o Cocão. E aí tio, tudo bem? Beleza? Está ficando expert na aplicação aí? Vamos ficar ainda. A dry lés vai te contratar, hein tio? Então pessoal, olha só. Aqui nós já aplicamos a primeira fileira da dry manta, ok? Observa o processo aqui de secagem. Dica para você. Quando você for fazer a aplicação, utilize um tubo de PVC, aí vai facilitar. Porque agora aqui o Cocão, ele vai aplicar. Olha só como você faz a aplicação. Primeiramente, faça a diluição do elastimente em 20%, ok? Você aplique antes. Repito, diluição aqui pessoal, em 20% em água, ok? Essa aplicação aqui precisa de 20% em água. Beleza, tio. Tranquilo, tio, pode ir. Agora, você vem puxando. Tria ali pelo menos 5 centímetros de transpasse. Olha, você vem desenrolando a manta. Estica ao máximo que você puder. E agora, você vem com a fusão dela. Olha só. Os ajustes, depois você vai fazendo o transpasse ali. Eu vou fazer... Não, não se dep�대ja. Pode subir. Deixa eu ver. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Vamos parar. Não. 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 Você vai mudar. Não. Encharca bem, pessoal, para ter a cola, para ter a fusão de baixo com a parte de cima, ok? Olha só. Ele costume enrugar um pouquinho, mas aí é questão de você ir acertando. Funde bem a manta, ok, pessoal? Funde bem a manta. Procure não deixar enrugar. Funde bem a manta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto